Rapaziada, no Red Bull Comitê, nós tivemos uma exibição aí que foi aguardada por muitas pessoas Nós tivemos Sonic Fox jogando ali no Estados Unidos Jogou online contra o seu arco rival Goichi, que estava no Japão Sim, uma conexão Japão contra Estados Unidos E esses dois jogadores aí, rivais aí de Dragon Ball FighterZ Se enfrentaram em uma luta épica no Guilty Gear Strive E nós vamos trazer essa luta agora pra vocês Se você curtiu aí a ideia de a gente trazer as partidas bem rápido aqui pra vocês Porque essa partida aconteceu ontem, já sabe, se inscreve aqui no canal pra poder apoiar E também deixe o seu like que vai dar uma ajuda muito grande nesse vídeo Tamo junto e curtam a match E vamos lá rapaziada, vamos lá mano, começando aqui rápido então com a partida Vamos lá então de Goichi contra Sonic Fox rapaziada Vamos ver como é que vai ser esse duelo então agora Nós temos uma Mirror de Remy Leto aqui né Rapaziada, os dois jogadores utilizando a mesma personagem aí né Então a Mirror mais chata de trabalhar Goichi já vai causando muito dano ali O Goichi que tá correndo Leto, que tá do lado direito Ele agora na arena, aspirando ali, vai trabalhando bem com as espadas Ele tem uma pressão boa, já tem uma espada ali no chão Ele não pode trazer ela a qualquer momento ali contra o Sonic Fox Que tempo, se ativando agora tudo Tava uma vantagem gigantesca com o Goichi, mas acaba tomando como foi de Burch Ele quer garantir esse round logo E finaliza ali muito bem Deu muito certo ali pra ele né, a espada já tava perto ali do adversário Então o Goichi conseguiu aproveitar muito bem isso né Já vai ganhando o primeiro round ali, tirando a primeira vida ali do seu adversário Fox, vai cortar ali a distância, conseguiu bem entrar agora nesse instant air dash Cara, conseguiu uma boa abertura, mas olha esse pulo E foi pro Burch, o Sonic Fox sabia que ia tomar um combo muito grande Estados Unidos contra Japão, 3 frames ali apenas De delay, meu amigo, caraca cara, que online, que online Ih, tu tá agarrado, ih, meu amigo, mas andou ali Tava preso ainda na Box 2 ali o Goichi Não deu certo a ideia do Sonic Fox, que tem uma vantagem grande agora Cara, a vantagem monstruosa, ali agora para O Goichi contra os Estados Unidos, mas ele toma combo agora O Goichi vai aproveitando, vai ter um all break É o momento cara, é o momento Vai agarrar no olho agora, vai tá garantido E vai garantindo, muito bem Esse round, é meus amigos, rivalidade cara Rivalidade aí, o Goichi contra o Sonic Fox e o online aí cara Surreal cara, surreal aí mano Caraca cara Que online, meu amigo, que jogo Já vai trabalhando com o low Ali o Goichi, o Goichi tentando pular ali para acompanhar o adversário Nesse instant dash ali do Sonic Fox Mas acabou dando certo O Sonic Fox tentou escapar, acabou errando O dano vai ser alto, meu amigo Acabou gastando todas as bases ali O Goichi não tem acesso a elas Mas ele vai pra cima, a vantagem de vida dele é muito grande O Sonic Fox vai ter que ralar E não conseguiu O Goichi abre 1x0 no placar Vamos lá rapaziada Vamos então agora para a segunda partida 1x0 até agora para o jogador japonês Aí, Goichi rapaziada Vamos vendo aí a rivalidade grande aí Vindo aí do Dragon Ball né cara Agora vindo aí também pro Get Gear Vamos ver se os dois jogadores também vão continuar competindo Get Gear, como é que vai ser Mas eu sei que o Goichi tá numa pressão absurda O Goichi vai dominando muito bem Ele já arrancando mais que metade da vida do Sonic Fox E toma, mas como tem ele unir com as espadas E vai finalizar É meu amigo Goichi vai dominando bem essa match É cara, o Goichi aí que já jogou outros games também aí né No estilo de anime games né Como por exemplo Under Night também Que ele jogava muito bem Então já é um jogador acostumado aí com outros air dashers Aí também Aí pra cima ali Tentativa de pressão ali do Sonic Fox Ele vai pegando a montagem agora Obrigou o adversário ali a defender Vai pra cima O Goichi vai defendendo a vida inteira aí Algo que ele é muito famoso aí no Dragon Ball né O jogador que defende a vida inteira ali Até encontrar uma brecha Tem combo agora Meu amigo, quanto dano Nossa senhora Pode isso Pode isso Olha a vida do Sonic Fox A vida do Sonic Fox É dilacerada pelo Goichi Que leva esse round Que combo enorme foi esse E é isso rapaziada Vamos lá Vamos para a terceira partida desse confronto O Goichi mostrou um combo gigantesco aí Tá no domínio ali Sensacional Vai tendo uma troca de lado Opa Vai jogar um ali de novo Mais uma vez Pressão ali Boa pra ele Vai brigando ali O Sonic Fox vai defender Carvalho O que que o Goichi tá fazendo ali Mas agora a pressão é do Sonic Fox O dano ele é bom pra ele Sonic Fox vai tentar fazer a virada Vamos ver agora Opa Sonic Fox pegando Mas tem Burst Conseguindo ele interromper Os dois ali pulando juntos Tem a explosão E agora Meu amigo Pega espaço Foi pra cima ali de novo Conseguiu acertar Sonic Fox tá pra finalizar O Goichi pega espaço Mas aí Tacou a espada ali na Na cabeça ali do seu adversário E finalizou Cara É meus amigos Aí tacamos ali de novo Tem can da tela O Goichi que tá Se impondo mais na partida Mas o Sonic Fox é um jogador Conhecido justamente por ele Que ele se impor na partida Então provavelmente isso vai começar A acontecer também muito aí Vai com o bando Vai em cima Tem punição E tem agora Wall Break Mais uma vez Aproveitando ali as distâncias Máximas ali Dos golpes Vai brigando ali O adversário vai defender Opa Pegou Uh Meu amigo Pegou E finalizou Fala aí que vocês vão ver Que vocês tem É mojo Vamos lá Let's rock Sonic Fox Reagindo agora Então contra o Goichi Que tinha dominado muito bem Tinha pegado uma pressão absurda Mas agora o Sonic Fox Vai contestando Confirmaram aqui Que aquela situação ali Não foi combo Que lá que a gente comentou A mais tarde Porque A gente também tem a questão Da string Vai pressionando Vai do burst Vai gastando as barras Ali agora Para pressionar GetGear é um jogo Que você vai gastando Muito, muito Suas barras Porque elas não mantêm Então É muito normal Assim se gastar As barras O mais rápido possível E o Sonic Fox Vai fazer uma pressão E meu amigo O Sonic Fox Comprou o jogo Do adversário também Ih Cara Comprou o jogo dele Comprou do adversário É guys Olha só O Goit Ali Tinha comprado O jogo do Sonic Fox O Sonic Fox Comprou de volta E comprou do Goit Também agora Vai pressionando Tem counter First Ele utilizado Caraca Que jogo Que jogo Vai pegando bem O Goit Agora vai aproveitar Essa distância máxima Ou não Porque o Sonic Fox Já fez a troca de lado E agora sim Ele vai aproveitando A distância máxima Caraca Combou Parece que combou Ih meu amigo Vai gastando Aí tudo Causando muito Dando O Sonic Fox Voltou Fazendo quase Um shim Mas tava muito longe Ainda E vai pressionando O Sonic Fox Procurando Por exterminar E pode se aproximar O Goit Que tomou a iniciativa Mas ele foi punido Quando ele caiu no chão Opa Vai pegar Não Não pegou Não Defendeu Muito bem O Goit E agora tem Agarrão Para o Sonic Fox Goit Na situação mais complicada Mas ele tá Aproveitando a distância Nossa Se pega no Recovery Ele era o suficiente Para ele finalizar Mas tem um combo Agora Será que consegue Vai pra cima E toma Toda a sequência E o Goit Empata Meus amigos Nessa quarta Partida Entre esses dois jogadores Partida boa Partida boa O Goit O Goit Defendendo O máximo Que ele pode Como falei É uma coisa Muito comum Dele Olha esse anti-aéreo Tem agarrão Tem caldo Tem tudo Ele pro Goit Nossa Bastante A situação A situação dele Não tá fácil Apesar da vantagem Na vida O Goit Pressiona Acerta o low E meu amigo Mas o Sonic Fox Voltou ali Pra ficar de pé Tem super E pegou Muito bem Goit Faz 3 A 1 E avança Até agora Meus amigos Vamos de match Vamos lá Então Pode ser a última Partida FT4 Aqui Então vamos ver Rapaziada O Goit Que isso O Goit Começa Causando um dono Muito grande Já gastou o Burst O ideal do Burst É justamente Você gastar o mais cedo Possível Porque ele vai voltando Ele aos poucos Então é uma coisa Muito boa Ter o counter Agora O Sonic Fox Ainda tem acesso O seu Burst Se preciso Mas ele vai atingindo Bem os counters Ih meu amigo Agora foi combo Tá mostrando Acho que foi combo Caraca Vai ter pressão A vantagem Do Sonic Fox Nesse round É gigantesca E o que é isso O que aconteceu ali Nem eu entendi Eu nem sei Como é que o Goit Causou todo o dano Ele vai pra cima Gasta suas barras todas Ele quer levar o round Vai com o Bander Na distância muito longa O Goit E aí Ele finaliza Cara O Sonic Fox Ele já tava do outro lado E ele mandou uma espadada Que pegou ainda Cara Você é louco Falava que foi um super Aqui mano Eu nem vi a animação Do super Cara Nem vi essa animação Do super Tem quatro espadas Na tela Meu amigo Eu nem consegui ver o golpe E vamos de match Vamos de match O Goit Já começa Naquela vantagem Da vida O Sonic Fox Já perdeu o seu burst Do Goit Daqui a pouco Vai ter acesso ao dele Se preciso Lembrando que esse jogo De qualquer forma Você vai se movimentando Você vai ganhando mais base Então a movimentação É muito importante E vai gastando as bases E agora o Goit Vai gastando tudo Pega a vantagem O Sonic Fox Vai ter que fazer uma virada Mas ele é o cara Das viradas Mas será que vai ter como Tem o Tech Ali agora Goit Numa vantagem Colossal E finaliza Muito bem Goit Faz quatro A um E vence O jogador Sonic Fox